Música Estou aqui na JFA, quem vai contar as novidades da marca na Automec e também para os próximos meses no setor automotivo é o Luiz. Luiz, o que tem atrás da gente aqui de novo? Bom, a JFA fez o lançamento agora no Enam, recentemente, dos processadores de áudio, estamos trazendo essa novidade aqui para a Automec e mais dois lançamentos, que é a fonte de 40 amperes Slim, que é mais direcionada às autoelétricas, a carregamento mesmo de bateria, nem tanto como fonte de som automotivo e um novo controle de volante, um lançamento para os veículos que não saem com controle de volante, a gente tem agora essa opção também. Esses produtos já começam a ser vendidos depois da feira? Logo após a feira a gente já tem para começar a entregar. Música 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 Música